Olá, você está entrando na Sala do Cafézinho. Esse é o nosso Café com Ciência. A Sala do Cafézinho tem o objetivo de ampliar nossa visão de mundo com os esclarecimentos que só a ciência pode nos dar. Faz parte do projeto de extensão Olhares para a Alfabetização Científica, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, da Universidade Federal da Paraíba. Sejam todos bem-vindos ao nosso Cafézinho, uma contribuição para a sociedade com vistas aos novos horizontes da ciência. Ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento. Céria é conhecimento. Ciência é conhecimento.